Olá, querido, graça e paz. Estou passando aqui para te trazer mais algumas informações. Sabe que avisos e informações são coisas importantes e nós não vamos parar por nada. Então, como eu acredito que seja o conhecimento da maioria de todos vocês aí, o governador do estado emitiu mais um decreto de maneira que ele proibiu a celebração dos cultos presenciais nos finais de semana. Então, mediante isso daí, nós vamos colocar alguns horários e eu queria que você prestasse bem atenção. No domingo, nós não teremos culto presencial, nem domingo pela manhã, nem no domingo à tarde, que era como nós íamos fazendo. Inclusive, nesse domingo, próximo domingo agora, estávamos agendada a nossa ceia. Ela também não vai haver de forma online, como já fizemos anteriormente. Mas, eu tenho uma notícia também excelente para você. Como o governador, ele proibiu no final de semana presencial, mas no dia de semana até às 20 horas, então, na próxima quinta-feira, anota aí, próxima quinta-feira de hoje, às seis dias, nós teremos a nossa celebração da ceia. Vai ser de 18h30 às 20h. Então, quero aproveitar para lembrar para você que nós tínhamos feito aquele propósito de trazermos cestas básicas ou, então, um quilo de alimento para esse culto. Então, peço a você que mantenha-se firme nesse propósito. Nós vamos trazer, sim, cestas básicas e alimentos também. Vai ser um tempo maravilhoso. Então, não esquece, domingo agora, às 10h da manhã e às 16h30, como nós vimos fazendo, não vai haver mais culto presencial. Nós apenas iremos ter o culto online, ou seja, transmitido às 18h30, ou seja, às 6h30 da noite. E na quinta-feira, próxima quinta-feira, celebração da ceia do Senhor. Então, conto com você e saiba, amados, por mais decretos que sejam emitidos, nada vai parar a igreja. Nós não paramos. Nós não vamos parar nunca. E eu sei que arde no seu coração esse desejo de estar cultuando, de estarmos juntos. Mas fica firme. Está chegando o fim dessa pandemia e nós vamos poder cultuar normalmente, nos horários corretos. Mas, por enquanto, a gente se adapta e vai dando tudo certo. Somos crentes, somos valentes, somos vitoriosos e nada vai nos parar. Amém? Amo você e até domingo, às 18h30, numa transmissão online. Shalom, meu irmão.